eu vou ativar o hack aqui, não to nem vendo, ativar o hack nessa porra o deijo ta deitado viado, o deijo ta andando deitado ai que delicia mano to de hack o deijo ta andando deitado velho que delicia, é que eu sou hack dá um tiro dele, dá um tiro pula ai deijo, pula, pula, pula ah pra porra mano pula ai pula meu deijo meu porra quem foi o filão da mãe que ta com a galera aqui no chão velho quem ta aqui eu to bugado ainda? não para velho, meu deus eu adoro quando vocês fazem esse barulho mano pera ai, vou de ativar o rádio aqui velho, meu deus, cara chato ta bugado lá mano oi caralho caralho pula, esse barulho é chato velho mano eu vou ficar da sala no próximo bloco em roda eu vou bater na bunda de vocês BUMBA NA BUMBA NA também se tem base A nesse caralho tem que ser assim mano vinte e quatro na cara do galho que coisa vai feia vai cheia de graça ta dando nem graça a bagagem também vizendo os cara contra um ah, não tô jogando nada ai de idiota mano é, fica atirando HP a toa na base quem foi o infeliz que atacou a flash? foi eu ah, eu tava plantando mano, não da pra plantar mais não que merda vou chorar hein e se eu chorar, como é que fica? e se eu chorar, como é que fica? tem baixa ai David, carai atrai de você olha de RPK como que cê pina mano brisa na goia, brisa na goia de RPK cê pina que cê não quer mais camper né nossa, o cara chamou de camper mano qual o clã da Pandora lá, BR Scorso lá o cara chamou de camper mano meu Deus sabe de nada a inocência caralho não par mano, quem mora é pra Kwe na moral você que caralho vei não 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 pra ficar 100 do menino de meme véi o loco! leva um tiro atras da parede fudeu errou vai David, dai David só eu matei no meu time porra pf Acho que o cara já foi lá pra trás, já. Tá dando a volta, velho. É. É isso que eu ia falar, tá dando a volta. Quatro de HP, velho. Quatro de HP, velho. Ele acertou a ataca da Vibra. Tá aí, Davi? Ah, vai se fogueiro. O Davi entregou o pacote de HP, mano. Não, mas eu... Eu tava atacando a Flash. Vai dar tempo? Dá, dá tempo. É cinco segundos pra defusar. Ou não. É, quem tem kit é mais rápido. Mas é bom que o vídeo fica mais longo. Tá gravando aqui? É, ué. Não falou que eu vou colocar mais MG, velho? Meu Deus. O cu tomou, né? Sai fora, meu Deus! Esse cara travou um ou outro ali. Ninguém plantou não? Nossa, velho. Planta essa porra. O cara me travou ali, velho. Tá cara pro Cauê não, mano. Aqui dá pra varar. Matei o cara varado ali, velho. Meu Deus. Tá varando o que, velho? Aqui, ó. Vara ali. Ali vara. Turei 21. Ali vara, só que não dá varado. Ah, Cauê, mano. O cara vai ficar atrás de aqui. Eu não falo que eu tô morrendo de pistola. Meu Deus do céu, velho. Que isso, velho. Na moral, para com isso. Você está... Vai atrás de aqui, velho. Você está... Você está de zoeira em chãozinho. Pô, mano. Falta um pra gente ganhar. Vamos ganhar essa porra aí, velho. Ah, para com isso aí, ô. Não vai. Não vai. Ó. Começa por aqui. Não, o Takei é bomba de fumaça. Daí ela fala esse barulho mesmo. Ah, meu saco, velho. Foi outro cara que falou. Eu não. Foi um cara que é viado. Tivo pose. Nossa, na cabeça é 36, velho. É o que eu chamo de bug script. Ai, ganhamos. Deixa o último para mim. Não. Não, 64 não, velho. Da onde, mano? Meu Deus, era HS. Vou chegar o cara do time para ele morrer. Ah, mano. Eu cheguei o Lucas. Eu cheguei eles. No final ele morreu. Foi maluco, né? Cusão da porra, né, mano? Não, olha o cara... Não, foi muito Cusão. Foi muito Cusão. Desculpa aí, velho. Olha o outro. Tudo noob. Eu sou bom. Usar hack, né? É... Carinho ali, ó. Mas é isso aí, mano. Mas é isso aí, mano. O Golias não quis usar RPK porque ele não quis, né? Não, mas... Não, ainda vai ter o nosso vídeo da RPK, Golias. Eu usei RPK só para a gente zoar. Só para zoar mesmo, né? Vai ter só os discursos da RPK. Mas é isso aí. Valeu por ter participado do vídeo. Se inscreva no canal. Não, você não está bolado. Ah, meu saco. Meu saco. Meu saco. Falou aí para vocês. Abra.